De John Donne, O Ar e os Anjos Tinha-te amado duas ou três vezes antes de conhecer o teu rosto e nome, igual a uma voz, a uma chama sem forma. Os anjos, muitas vezes, vêm ao nosso encontro e são adorados. Ao chegar onde estavas, um nada encantador e glorioso contemplei. Mas como a minha alma, de quem o amor é filho, tem braços de carne, ou nada poderia fazer, não deve o amor ser mais espiritual que o pai, pelo que deve também ter um corpo. E, portanto, o que tu foste e por quem mandei o amor chamar, que assuma agora o teu corpo e assim comigo surjam nele os lábios, a testa e os olhos. Enquanto pensei dar ao amor lastro, para que mais seguro ele navegasse, vi que tinha o batel do amor sobrecarregado, com o peso que poderia submergir à admiração. Alisar os teus cabelos por amor é demasiado, e um artesão deve procurar-se, porque nem no que não existe, nem em coisas extremas e que se dissipam, pode empinhar-se o amor. Será como um anjo, rosto e asas de ar, não tão puros, mas com pureza, para que possam existir na mesma esfera o meu e o teu amor. Assim se encontra sempre tal disparidade entre o ar e a pureza dos anjos, entre o amor nas mulheres e o que há nos homens. Amém. 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 Obrigado.